Oi gente, caminhando para o final da prova de física da Unicab 2023, estamos na questão 34, que na minha opinião era a questão mais tranquila de toda a prova, toda a resposta que vocês precisavam estava no enunciado, então ele era um pouco grande, exigia um pouquinho de interpretação, mas se vocês interpretassem vocês não precisavam saber nada de física, vocês já iam resolver tranquilamente ele. Então vamos ler com bastante atenção. Ele fala que o planeta não Ceres, eu juro que eu não falei que é o meu exercício favorito dessa prova só porque ele fala de astronomia, apesar dos exercícios que falam de astronomia naturalmente serem os meus exercícios favoritos. Enfim, vamos lá. Então o planeta não Ceres foi descoberto em 1801 por, não sei falar italiano, esse cara aí. Resultados científicos recentes indicam que Ceres teria sido formado nas zonas mais afastadas do sistema solar e posteriormente lançado para a região onde se encontra atualmente entre as órbitas de Marte e Júpiter. E aí vem a parte da curiosidade, né? Olha que fofo. Vocês sabiam que tem um planeta não chamado Ceres entre Marte e Júpiter? Se você é meu aluno presencialmente, eu tenho certeza absoluta que você sabia, porque eu falo de Ceres o tempo inteiro. Mas se você não é meu aluno presencialmente, me conta nos comentários se você sabia da existência de Ceres ou não. Mas enfim, isso não mudava nada para a resolução da questão. Agora vinha a parte importante, né? A tabela abaixo apresenta o período de translação T, a distância média ao Sol R, bem como T ao quadrado, R ao cubo e a razão T ao quadrado dividido por R ao cubo para alguns planetas do sistema solar. De acordo com a terceira lei de Kepler, olha a parte que ele dá a resposta. A razão T ao quadrado dividido por R ao cubo é constante. O que isso significa? Que ela tem sempre o mesmo valor, né? É uma constante, quer dizer que ela não muda. E aí vem a pergunta. A partir dos dados da tabela, pode-se concluir que o período orbital de Ceres, T Ceres, é aproximadamente igual a... E aí vem as opções. E aí a gente vai olhar ali, então, a razão T ao quadrado dividido por R ao cubo é a última coluna. E a gente vai reparar que para Vênus ela vale 1, para Terra vale 1, para Marte vale 1, para Ceres tem uma interrogação, para Júpiter vale 1, para Saturno vale 1. Então a gente não sabe de Ceres. Mas ele falou no enunciado que ela é constante. Então quando vai valer T ao quadrado dividido por R ao cubo? 1 também, né? Se é constante, quer dizer que vale a mesma coisa para todo mundo. E aí eu já sei o valor de T ao quadrado dividido por R ao cubo. Se eu quero descobrir o T, se eu souber o R, meu problema está resolvido. E aí ele foi muito bondoso, gente, porque olha para a linha de Ceres ali, que é a que tem a interrogação. Se a gente procurar, tem o raio médio de Ceres, a distância média ali que ele fala, que está na segunda coluna, 2,77 unidades astronômicas é o raio. Só que ele foi tão bondoso que ele já deu isso daí elevado ao cubo. E ele falou que é aproximadamente 21,3. Então a gente já tem o R ao cubo. 21,3 está ali. E a gente quer descobrir o T. Só que ele já deu que T ao quadrado dividido por R ao cubo vale 1. Então é só colocar na fórmula e fazer a conta para você descobrir quanto é que valia a interrogaçãozinha. Então se a gente substituir ali, a gente vai perceber, vamos substituir ali, a gente vai perceber que T ao quadrado dividido por 21,3, que era o R ao cubo, vai ser igual a 1. Aí eu vou passar o 21,3 multiplicando lá de lá e eu vou chegar que T ao quadrado é igual a 21,3. E aí, coitado, gente, pelo amor de Deus, se eu chegar até aqui, não vai marcar a letra D. A letra D seria a resposta se ele pedisse o T ao quadrado. Mas ele não quer o T ao quadrado, ele só quer o T. Então que número ao quadrado que dá 21,3? É só a gente pensar na raiz de 21,3. E aí vem outro sofrimento, né? Ah, eu não sei qual é a raiz de 21,3, eu não sei tirar a raiz de um número feio desse. Mas tá tudo bem, vocês sabem as raízes normais, não sabem? Quais são as raízes perto de 21,3 que vocês conhecem? Tenho certeza que a raiz de 25 vocês sabem, que é 5. E a anterior, a raiz de 16 é 4. 21,3 está no meio de 16 e 25. Então, necessariamente, esse número vai estar entre 4 e 5. E a única alternativa que está entre 4 e 5 é 4,62. Então, a nossa resposta vai ser 4, nem precisa ser, né? 62, claro. 62 anos, e aí essa foi a única que eu marquei a alternativa antes de terminar a conta, né? Vocês repararam. E aí, essa é a questão. E aí eu tenho um bônus pra vocês, porque eu gosto muito de bônus. E aí, talvez vocês tenham se perguntado durante a prova por que essa razão é 1, né? Será que é mentira que é 1 e só puseram 1 pra ficar mais fácil? Ou será que tem algum motivo pra isso daí ser 1? Então, nosso bônus, por que t² de frio como vale 1? E aí, a resposta disso está no fato de ele ter usado unidade de medida que favorecem essa conta ficar fácil. Então, percebe, ele usou o período em anos. Pensa no planeta Terra. Qual é o período do planeta Terra? Quanto tempo o planeta Terra leva pra dar uma volta em torno do Sol? Talvez você me respondesse 365 dias. Beleza, aproximadamente tá certo. Mas nem em anos? Demora um ano pra Terra dar uma volta em torno do Sol, não é? Então, o tempo da Terra vai ser um ano. Tá na tabela, testo 1. E aí, o raio, a distância média da Terra ao Sol, você poderia me responder que é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Faria certo em quilômetros, mas ele não usou em quilômetros. Ele usou em unidades astronômicas. E ele deu a dica ali embaixo, ele falou, ó, uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol. Então, ele chamou a distância média da Terra ao Sol pela unidade que é 1 já. Então, 1 ao quadrado é 1. Dividido por 1 ao cubo também é 1. Aí, 1 dividido por 1 é 1. E essa constante vale pra todos os corpos que orbitam e é a mesma coisa, né? Tando eles na mesma unidade de medida. Então, todo mundo que assim como a Terra também gira em torno do Sol, nessa unidade de medida de ano e unidade astronômica também vai ser 1. E aí, ficou tudo muito feliz e fácil, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me conta e se esse também foi um exercício favorito de vocês. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o joinha e a gente já se vê de novo pro próximo vídeo. Bonitinho. Já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.